Fala pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Tão de boas, tão tranquilo, tão suave? Então galera, é o seguinte, um novo cabelo chegou aqui no Roblox, eu vou estar ensinando a vocês como é que vocês podem estar ganhando este cabelo novo galera. Basicamente é deste mapa aqui do Roblox, país das maravilhas galera, esse aqui é um mapa que você precisa estar entrando, tá certo? Isso aqui é um evento novo do Roblox, o link dele vai estar na descrição do vídeo pra vocês, e esse aqui é o cabelo que a gente vai estar ganhando. Basicamente na descrição ele já fala, atingir o level 12, exatamente velho. Pra ganhar é só atingir o level 12, eu já estou aqui ao level 11, e como é que faz pra conseguir chegar ao level 12? Bom, quando você entrar no mapa você vai estar nascendo aqui, então você segue aqui nessa direção que eu estou seguindo, beleza? Basicamente mano, pra você upar rápido, a dica que eu dou pra você, você vem aqui, você vem aqui ó, pega o autoclique, beleza? Esse autoclique aqui ó, recomendo vocês ter o autoclique, não sei como é que funciona no PC, ou no celular, tá certo? Mas no PC existe esse autoclique aqui, que é muito bom, e no celular eu não sei como é que funciona. Você vem aqui ó, nesse NPC, interage com ele, ativa o seu autoclique, ó calma aí, tem que interagir com ele. Beleza, interagiu, ativa o autoclique, pronto. É basicamente isso, e fica refazendo isso várias e várias vezes. Como vocês podem ver, eu consigo estar upando muito rápido nesse minigame, e dessa forma eu consigo o level muito rápido, velho. Essa é a forma que eu dou pra vocês, beleza? Essa é a dica que eu dou pra vocês, pra você estar conseguindo um par de level muito rápido, ó. Vocês podem ver, é só eu fazer umas duas ou três vezes esse mesmo processo, que eu consigo estar upando de level muito rápido. Vai ter esse contador aqui, ó, você só esperar esse contador terminar, que basicamente você consegue fazer o minigame de novo. Então essa é a dica que eu dou pra você, quem tá no celular, eu não sei como é que funciona, não sei se você tem um autoclique. Se você não tem, não tem problema, fica fazendo esse minigame aqui, clicando normal mesmo. Vai clicando na tua tela, enquanto você tá aqui desfilando e tal, fazendo o minigame. E essa é a forma de você estar upando o level, entendeu? Quando você chegar no level 12, basicamente você consegue estar aí, ó, ganhando o cabelo de graça pra tua conta aí do Roblox. Esse minigame é um pouco bugado, tem que ficar clicando assim várias vezes até você conseguir estar entrando na partida. Porque tem muita gente querendo jogar, tá ligado? Aí eu consegui. Então tem que ter paciência, tem que ficar refazendo várias e várias vezes até você conseguir chegar no level 12. Basicamente é isso, não tem segredo, não tem dificuldade, é muito simples e muito fácil. Vamos ver se eu consigo já chegar no level 12, ó, só nessa partida aqui. Opa, ó, cheguei no level 15, mano, ó, quase, mano. Quase, só mais uma, mano, só mais uma partida, eu já chego no level 12. Agora vai, com certeza agora vai. Só precisa dessa. Só isso. Ficar refazendo, galera, esse minigame várias e várias vezes. Se você não tem autoclique, fica clicando normal na tela. É só fazer esse minigame várias vezes e quanto mais level você conseguir nesse minigame, mais rápido você consegue estar upando, ó. Eu consegui 14, vocês podem ver. E é isso, upei. Vocês podem ver, galera, eu já upei, ó. Já tô aqui, ganhei um emblema e já tô level 12, ó. Já tô level 12 e ganhei aqui um emblema do cabelo aí de graça no Roblox, mano. Muito simples e muito fácil. Vou dar até, vou dar no F5 aqui, mano, ó, se liga. Vou dar no F5 aqui e vocês podem ver o cabelo, o emblema já tá no meu inventário. Vou tá verificando aqui no avatar. Verificando aqui no avatar pra ver se o item já tá aqui e o item já tá aqui. Um cabelo de graça, muito top e muito fácil de conseguir. É um cabelo realmente bem bom, ó. Dá pra fazer uns avatar bem legais usando esse cabelo. E eu gostei, hein. Gostei. Dá pra fazer umas combinações bem interessantes esse cabelo aqui. Essa é a forma de conseguir ele através desse mapa. Essa é a dica que eu dou pra vocês também. Tamo junto. Valeu, falou. E eu espero que vocês consigam aí. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí